Pessoal do YouTube, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui Quem fala com vocês é o Vitor Lorendo E hoje, pessoal, a gente vai reagir ao vídeo do Thiago Reis aí Tronando a galera da casa, né, pessoal? Nas primeiras semanas da casa aí Ele já fez uma tronagem, beleza? Então, a gente vai reagir, tá, galera? E se vocês querem assistir esse vídeo aí Ele vai estar aqui na descrição, tá? O link dele É só vocês acessarem aí que vocês vão estar conseguindo assistir o vídeo Então, sem mais uma graça, partiu pro vídeo Thiago Reis e rapaziada E só iniciando com vocês o meu segundo vídeo nessa casa nova Hunters 4.0 Já escureceu Vocês viram que a gente veio hoje pra casa De dia, gravamos, fizemos tudo essa bagunça Mostramos a casa, fizemos um tour Mostrando tudo pra vocês Porém, de noite não tem como filmar uma coisa que ainda está de dia Então, galera, anoiteceu E eu estou aqui pra mostrar pra vocês a nossa casa noturna Como ela fica maravilhosa Por que a gente falou no outro vídeo de paisagismo? Porque muito bem espalhadas as luzes Muito bem feito Todo detalhe da casa Olha isso aqui, mano Parece uma casa de Natal, molecada Você tá louco O bagulho aqui é muito lindo demais Então é o seguinte A gente tá aqui, ó Eu e o Boqueta já estamos aqui Os moleque tá lá em cima Já pediram pizza Eu não tava aqui Fui em casa pra buscar umas coisas Os moleque já comeram pizza Vai dar uma namorada Ah, quem der, hein Mas, ó, já montei uma narguilinha aqui A gente vai passar um tempinho aqui Vamos trocar uma ideia Vamos conversar Porque hoje, galera Estamos iniciando o nosso segundo vídeo Nessa casa maravilhosa Molequeada Eu tô encantado Eu vou lá dentro agora Pra mostrar pra vocês Que o Bocadas Mano Acendeu a lareira da nossa casa Ou seja É a primeira vez que a gente tem uma casa com isso E é a primeira vez que eu vejo isso funcionando Mano, olha essa casa que linda, rapaziada Você é louco, mano Olha isso Ó, Dani Já tá dormindo aqui Vem fumar a lareira, Dani Nossa, mano Tem uma lareira, véi Que isso, mano Olha isso Que louco Não, é muito chique demais Muito chique demais É a nossa primeira noite Ó, o Léo tá dando uma descansadinha ali Tá, tá acordado, né, vagabundo Mas essa aqui é a nossa primeira noite Indiferente, independente Mas vamos dormir hoje aqui, papai Esse é o primeiro O Léo foi o primeiro a dormir na casa Vou levar a JBL pra nós lá, Bocadas Vamos levar Galera, vamos levar lá Que a gente vai curtir a casa Aproveitar esse momento Amanhã, com certeza Olha isso aqui, gente Meu Deus Não é, cara Tá tirando, parceiro Nossa, gente Essa lareira foi Olha esse cara Esse aqui eu vou dormir com você hoje, né? Ah, ele? Mas você não vai ficar nesse jogo No dia inteiro Ele não vai deixar jogar nada Eu posso Eu posso Comentar na sua live, então Mas eu trouxe um travesseiro, né? Você vai ter que se virar, mano Roubou minha cama, mano Ai, galera Vou me afastar um pouquinho agora Agora Porque agora vai começar a primeira trollagem da casa, moleque Vai ser a nossa primeira trollagem da casa Vocês estão entendendo isso? Não é, Tânia? O mercado é o seguinte Se liga aqui que a gente vai aprontar Olha, eu vim aqui agora e escondi Um negócio aqui atrás Eu quero que vocês prestem bem atenção Se está dando para vocês verem Olha isso, mano Olha isso, mano Olha isso, cara Olha isso, cara Colocou um boneco ali, mano Caraca, não é possível Eu estou com o Johnny Vem, Johnny Segurando em mim, Johnny Isso Johnny é o nome do boneco Vem, Johnny Agora eu vou levar o Johnny Porque o Johnny hoje vai invadir nossa casa, moleque Ele é a nossa trollagem Ai, Johnny Ai, na verdade, capacete Johnny, cai Vamos embora, Johnny Eu vou ver o seguinte Galera, tem alguém espionando a gente na nossa nova casa Como? Com o Johnny, mano O Johnny vai estar parado Vou chamar todo mundo Vou apavorar todo mundo E vai todo mundo sair correndo, rapaziada Olha, está todo mundo lá dentro, ó As portas estão fechadas Está todo mundo quietinho Eu já vou posicionar o Johnny Rapaziada, é tipo Eu faço react de vários vídeos aqui no YouTube Mas os vídeos dos Hunters, mano Tipo, são outra vibe, galera Aqui tem alguém olhando pra gente dentro de casa Mano, tem alguém tentando invadir a nossa casa Então essa é a primeira noite E a primeira trollagem na casa, beleza? Vou arrumar aqui um lugar bem legalzinho pra gente colocar ele Deixa muito like, mano Porque essa é a primeira trollagem da nossa casa Meia noite naquele dia Bom, rapaziada, a seguinte vai ser agora Vamos ver se vocês vão ficar com medo Vamos ver se vai dar Não temeriga porque a casa é nova, tá ligado? É uma casa muito grande 12 segundos A gente tem que apagar as luzes, né? Olha, ele estava ali Depois ele veio correndo aqui, ó Já tem um cristão por essa banda Ai, não! Não! Ah! Não, não, não! Não, não, não! E aí, Malu? E aí, Malu? É aí, Malu? Caralho! Que caralho, que caralho! Como é que você entrou aí? Não sei. Ô, Malu, ô! Safaga! Como é que você entrou aí? Arrebenta, arrebenta! Vai, 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 vai! Ô! Nossa! Tá gritando, meu! Ô, Malu! Não! Não vai falar nada, não? Se fosse uma pessoa de verdade, eu tinha matado, né? Ave Maria! Ave Maria! Que caralho! Ah! Ah! Caraca, pessoa! Se fosse uma pessoa de verdade, eu tinha matado! Não! Aí está! Nossa, Renato! Você é malvado, hein? É real! Você não pode fazer isso com as pessoas! É, tá invadindo minha casa! Tiago, onde é que você trouxe isso aqui? Trouxe dentro da minha camareta! Pegou um pau também com a prego! Eu já peguei logo a bala! Ihhh! Ah! 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 Trica, trica, trica! Trica, trica! Ah! Ah! Renato, lá ele! Renato! Ah! 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 Mano, o Renato arrepentou o cara Você pegou Não, o Boquinha tá com o pau na mão ali Sai daí Mano, vocês é muito tonto É isso aí, bom vídeo, espero que vocês tenham gostado Se vocês querem assistir esse vídeo aí, como eu disse no começo do vídeo Tá no link na descrição, se vocês clicarem aí Vocês já vão conseguir assistir o vídeo inteiro, completo, sem interrupções, beleza? Então, fui, molecada, até o próximo vídeo